Calçama de quem? Calçama de quem? Calçama do... Calçama do Jorge 4 toneladas 5 toneladas 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 Massaro Negão Ronaldo de Cascadura J.P. A legião Entra aí É o... É o... Pesquimando 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 Ei, ei Não, meu Deus Não, meu Deus Não, meu Deus Tomas Tu uma louca? Tu uma louca? Há loucaazão! Há loucazão! Ah, tá todo mundo aí! Ssssss Nossa! Alô Vivi! Vem, vem, vem! Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar Eu odeio de samba De samba na gente Eu odeio de samba Não deixe o samba Eu odeio de samba Isso é isso Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá